E os moradores de Aparecida de Goiânia fizeram vários registros dos estragos causados por conta dos ventos fortes e da chuva do final de semana. São árvores arrancadas, fachadas de lojas destruídas e muito mais. O Guilherme Alves mostra pra você. Não é difícil encontrar nos bairros de Aparecida os estragos provocados pela chuva. Teve de tudo. Fachada de lojas que ficaram completamente destruídas, um painel de publicidade que caiu, além de várias árvores arrancadas. Essa árvore que caiu aqui na Avenida das Nações da região central de Aparecida causou muitos prejuízos, inclusive a fachada dessa loja caiu junto. Ventava muito na hora da chuva. A gente percebe que a pista aqui está toda interditada. E o mais impressionante é ali, as raízes da árvore. A violência desse vento, da chuva, foi tão forte que parte do asfalto foi arrancado junto. E a gente tem aqui os moradores que estão calculando esses prejuízos que tiveram aqui. Inclusive, a porta da casa deles está completamente fechada. E aí a gente vê um prejuízo grande pra vocês aqui. Com certeza, né? Um prejuízo material muito grande. A chuva veio acompanhada de vento forte e granizo. Foi um susto muito grande, muito grande. Muito barulho, muito vento, granizo. Desde sábado, a Dalma está sem energia e precisou pegar a energia emprestada do vizinho, a Dalma? Eu tenho emprestado hoje com o vizinho, porque demorou demais, né? Que é desde sábado e hoje de manhã eu pedi ao vizinho e coloquei uma extensão lá pra poder socorrer. Em relação aos produtos, as coisas que são perecíveis, que estavam na geladeira? Muitas estragaram, muitas estragaram. Ainda consegui salvar um pouco, mas muitas estragaram. E aqui a gente percebe onde a árvore caiu, danificou, como ela disse, a cerca elétrica. O padrão de energia teve os fios rompidos. Eu vou mostrar aqui do lado de fora, porque o pessoal da prefeitura começou a limpar aqui, a fazer a remoção dessa árvore. Parte dela caiu também na rua, aqui onde nós estamos. Os profissionais da prefeitura estão retirando os galhos do meio da rua, colocando aqui na calçada pra poder liberar o trânsito de pedestres e também de veículos. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida disse que as equipes estão trabalhando desde domingo, na limpeza da cidade, após o forte temporal na região. Eles estão fazendo a retirada de árvores, entulhos e objetos que impedem a passagem de pedestres e veículos nas ruas e canteiros. Já a Enel disse que deu todo o apoio necessário para que as equipes da prefeitura pudessem remover as árvores que caíram devido à chuva. Diante dessa situação, a Enel informa, vamos reforçar aí, que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar a situação. Muitos estragos e a gente não é por falta de a gente avisar. Fiação no meio, fiação no meio ali das árvores. É um problema antigo que já deveria ter sido solucionado, mas até agora nada, 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 nada. Demora demais e depois acontecem tantas coisas aí. Fiação no meio, fiação no meio.